Quando você quebrar a cara, meu coração vai dar risada de tanto que ele chora Quando você sentir saudade, fique à vontade, pegue a solidão pra seu amor Porque um dia senti saudade, hoje é só felicidade, o meu coração voou Quando você quebrar a cara, meu coração vai dar risada de tanto que ele chorou Quando você sentir saudade, fique à vontade, pegue a solidão pra seu amor Porque um dia senti saudade, hoje é só felicidade, o meu coração voou Eu te falei que eu me cansaria, da sua indiferença enquanto eu queria O seu amor, o seu carinho, de ilusão, querer paixão De quem não sabe, eu me bate o coração Eu te falei que eu me cansaria, da sua indiferença enquanto eu queria O seu amor, o seu carinho, de ilusão, querer paixão De quem não sabe, eu me bate o coração Chega mais meu amigo César Moreno pra cantar essa moda comigo Aô, meu amigo Daniel, tá bom da perna e cia Obrigado pelo convite Esporte, coração Quando você quebrar a cara, meu coração vai dar risada de tanto que ele chorou Quando você sentir saudade, fique à vontade, pegue a solidão pra seu amor Porque um dia senti saudade, hoje é só felicidade, o meu coração voou Eu te falei que eu me cansaria, da sua indiferença enquanto eu te queria O seu amor, o seu carinho, de ilusão, querer paixão De quem não sabe, eu me bate o coração Eu te falei que eu me cansaria, da sua indiferença enquanto eu queria O seu amor, o seu carinho, de ilusão, querer paixão De quem não sabe, eu me bate o coração De quem não sabe, eu me bate o coração De quem não sabe, eu me bate o coração Eu te falei que eu me bate o coração Obrigado.